Bom, boa noite. A gente está aqui com mais uma família que veio assistir o evento regional, o Festival Jazz Blues. E a gente vai fazer algumas perguntas aqui. O seu nome? Meu nome é Carla. Carla, é a primeira vez que você vem no evento do Festival Jazz Blues? Não. Desde que começou o evento, há nove anos atrás, eu acompanho o evento. E, Carla, você notou alguma diferença, assim, ao longo desses anos todos em questão do evento? Olha, esse ano, em termos de quantidade de pessoas, parece que está a mesma coisa. Mas, assim, em termos de decoração, caiu um pouquinho. Mas isso é porque o país também está em crise, né? A gente sabe que a nossa área aqui está bem caidinha em termos de dinheiro, mas isso tudo também afeta, né? Você falou nossa área. Vocês são de onde? Eu sou carioca, mas já tem 15 anos que eu moro aqui. Meu esposo, José Roberto. Vou fazer uma pergunta para o esposo. Paulista também, já tem. Mas, Paulista, veio para cá há pouco tempo? Você veio aqui há pouco tempo ou já veio há bastante tempo? Eu já moro aqui há 20 anos já. Vim para cá, fui morar e montar um comércio aqui. E acompanhou também o Festival Jazz Blues durante esses 10 anos? Desde o primeiro evento, a gente acompanha. Todo ano a gente está aqui presente. Fazer uma pergunta, assim, mais opinião. Do primeiro festival ao festival de hoje, qual a diferença que você sentiu, assim? O que você notou? No decorrer dos anos foi aumentando e melhorando a estrutura e o pessoal também, a frequência do pessoal. Esse ano está um pouquinho mais fraco, mas a frequência é boa. O bom é que o Jazz traz um bom nível de pessoal para a cidade. Certo. Vou fazer mais uma pergunta aqui. Desculpa, o seu nome? Helena. Helena? Então, Helena, conta aí para a gente sobre o Festival Jazz Blues aí, como vocês frequentam também há 10 anos o evento. Você notou alguma particularidade, assim, que tenha chamado mais atenção desse evento do Jazz Blues? Nesse ano? Nesse ano. É, no desse ano, realmente, a estrutura física está menos, mas eu acho que o festival é sempre mais. E eu acho, assim, muito importante eles terem conseguido fazer, manter. Porque você sabe que tudo ficou em risco, né? De forma geral, no país inteiro. Então, é muito bom que ele tenha conseguido manter. Eu acho ótimo. Bacana. E o seu nome? Ulisses. Ulisses, fala aí sua experiência com o festival aí ao longo desses anos. O que você acha mais característico aí, sua opinião? O que deveria ser preservado nesse festival para outros festivais? É, esse festival, ele tem uma qualidade muito boa, né? Desde o início. E só vem aprimorando a cada ano, né? O que é manutenção é a qualidade. Qualidade. É a estrutura física. Acho que o que vale é a qualidade. A qualidade da música, que é importante. Trazer cultura para o nosso povo. O nosso povo é carente de cultura, né? Então, é importante trazer esse pessoal de fora, trazer o pessoal daqui, juntar, o pessoal trocar a informação. Acho que o grande barato é esse aí. A cultura mesmo, né? Ulisses, muito obrigado. Então, é a TV Arte aí, ficando com mais informações de 10 Blues.